Olá gente, tudo bem? Bom, estamos aqui para falarmos hoje de um projeto muito bacana que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, que é a confecção de máscaras através das costureiras e também voluntárias do CUCA, que é o Centro da Universidade do Conhecimento de Americana. Eu estive conversando hoje com a responsável pelo projeto, Roseli de Santos, que falou da importância desse projeto. Acompanhe aqui na nossa reportagem que eu estive fazendo lá no CUCA, no Centro da Universidade do Conhecimento aqui de Americana, que fica em frente ao mercado municipal da cidade. Confira o corredor. Esse trabalho, juntamente com a Secretaria de Ação Social, é pedido das técnicas que estavam em atendimento das famílias que estavam procurando mais os CRAS, fora as famílias que já eram referenciadas dentro dos CRAS, e que elas estavam precisando de máscaras. E nós, com todo o nosso equipamento já reformado, que nós estamos fazendo os cursos, conversamos com as professoras, a Laura que se prontificou também, eu, a Tânia que se prontificou, e chamamos as ex-alunas voluntárias para que nos ajudassem nessa confecção das máscaras. A Secretaria de Aceplan, juntamente com o secretário Marcelo, se propuseram a buscar parceiros, empresários que doassem para a gente tecidos, linha, elástico, trouxeram aqui, e nós iniciamos esse trabalho. Hoje ele tomou uma proporção que nós estamos podendo, juntamente com essas voluntárias que estão, ceder também para o poder público, porque nós eramos para ceder para as técnicas que estavam trabalhando. Mas hoje tomou outra proporção, nós estamos cedendo também para as entidades, estamos cedendo também para a polícia, para a gama, para o policiamento, nós estamos cedendo, inclusive, para o setor de amodiálise, hoje veio buscar também para servir aos pacientes, não ao técnico que atende o paciente, sim aos pacientes que lá chegam, porque a nossa máscara é de tecido, então pode ser lavada. Então nós cedemos duas ou três, dependendo do paciente, dependendo da pessoa, nós damos dois ou três, porque ela pode ser lavada, com água de sabão, e depois pode também passar o álcool em gel. Então nós estamos trabalhando dessa forma. Para o outro lado, nós entendemos também que o hospital estava precisando de uniforme para os médicos, então nós atendemos também o setor. Se vocês podem ver, são os tecidos verdes que aqui estão, as meninas estão confeccionadas, esses tecidos azuis são dos pacientes que estão acamados e precisam também desses uniformes. Estamos fazendo também lençóis para atender também o hospital. Então nós estamos assim, empoderadas, as mulheres aqui estão cedendo um pouco do seu tempo, se dedicando a realmente a esse trabalho, a essa campanha, a essa pandemia que hoje acontece. Então de coração elas estão aqui. Nós também estamos trabalhando muito aqui com essas mulheres. Nós temos todo o cuidado. Aqui tem a Fugel, se vocês perceberem, elas estão de máscara. Eu também estou falando aqui, mas eu sempre estou de máscara. E agora elas estão vindo, a prefeitura também vai ceder a refeição para elas, eu acho justo. A prefeitura, o poder público também vai ceder esses dizes que antecedem, que elas estarão posturando também. E o secretário também, do planejamento, vai tentar conseguir também o passe para elas, que também eu acho justo. Então nós estamos aqui muito empenhados em se dedicar a essa população de americana. A própria administração nos permitiu que eu e mais a Laura, com toda essa segurança, com todo esse cuidado, nós pudéssemos continuar trabalhando. Nós sabemos de outros funcionários que estão em casa de férias, mas nós falamos que sem a gente aqui, a gente também não poderia doar de nós. Então nós também se prontificamos, né, estar aqui todos os dias das 8h às 5h, 6h da tarde, direto, para confeccionar e ajudar a essas entidades, a essas pessoas doentes, acabados, que estão precisando. Nós vamos costurar e vamos liberar as pessoas que têm essa necessidade das máscaras. E também eu acho importante, hoje a máscara não é mais só dos técnicos da enfermagem ou da saúde. Eu acho que a máscara faz parte do nosso dia a dia. Então se você for ao supermercado, se você sair de casa, né, coloque a máscara, né, se proteja, né, pelo menos você se sentirá um pouco mais protegido com essa máscara. Assim diz, né, o Ministério da Saúde, é isso que nós também estamos seguindo. Não estou falando porque eu acho linda a máscara, não. Às vezes ela até incomoda um pouco, mas é uma necessidade hoje. Então por isso que nós estamos aqui. E é importante também ressaltar a iniciativa privada que tem feito doações de tecidos para a confecção dessas máscaras, né, Roseli? Isso. Através da Secretaria, né, através da Unidade de Desenvolvimento Conômico, juntamente com o Diretor e o Secretário, eles também se propuseram, os empresários que nós estamos agradecendo aqui, se colocaram à disposição. A Primícia também, a Fernanda Grego, o Julien, também se propuseram a nos colaborar aqui com elástico, linha, tecido. E se necessário, eles vão doar mais também. Então, é um agradecimento também a eles, né, a esses empresários. E se tiver algum empresário que tenha tecidos que me servem para máscara, também que traga aqui, que a gente está se propondo a dedicar o nosso tempo, né, principalmente das voluntárias, né, eu como funcionária, a Laura também como funcionária, dedicar a esse trabalho agora, pelo menos, até que termine isso. Quantas máscaras já foram feitas e a expectativa é de confeccionar quantas unidades mais aqui na cidade? Olha, nós temos uma média de quase 4 mil máscaras que nós já distribuímos, né, nós temos aqui mais algumas caixas para serem distribuídas, né, a partir do momento que a gente, a pessoa ou a entidade ou a Secretaria de Ação Social, tem a necessidade, ela vem aqui e vai trabalhando juntamente com as famílias, com os CRAS, principalmente, né, que se sentem a necessidade, ela vem aqui e nós vamos entregar. Primeiramente, serão os hospitais e depois as entidades também que trabalham com as pessoas, né, e a população em geral, através desse trabalho que vocês vêm realizar, né, Rosane? É, o hospital, na verdade, ele tem a sua própria máscara, né, é uma máscara diferenciada dessa de tecido que nós estamos fazendo. Hoje a gente cedeu para a imobiliálise porque vai servir para os pacientes. São aqueles pacientes que chegam, que saem de casa e entram lá e estão diante dos funcionários da saúde. Então, eles sim que ganharão essas máscaras. As máscaras da saúde, eu acredito que são diferenciadas, não são de tecido, mas mediante a necessidade que a saúde tiver, nós também vamos colaborar. Já as entidades, as pessoas que estão acamadas e a ação social, se sentir, que tem necessidade, juntamente com os técnicos, estão diretamente no atendimento, com essas famílias, com esse pessoal lá da população no qual elas atendem, nós também estamos atendendo. E o próprio poder público, né, que ele está aberto, ele está atendendo, né, então a gente também teve essa preocupação. Todos os secretários levaram para os seus funcionários, também aqueles que não receberam, podem vir até aqui, que nós estamos entregando. Hoje mesmo a gente entregou 400 máscaras para a gama, nós já tínhamos entregado 100, hoje nós entregamos mais 400 para a gama, entregamos para a educação. Então, essas máscaras, as pessoas podem lavar, né? Elas usam duas, usam três, chega em casa, lava a noite com água e sabão, né? Passa álcool em gel e no outro dia elas estarão secas para uso. O que a gente recomenda também é que essas máscaras, que ele usa saquinho no bolso. Quando tirar, coloca dentro do saquinho e aquela que está do outro lado, na bolsa, se usa. Não se misture a que usou com aquela que vai pôr no bolso, né? Então, ele tira de um bolso, põe no outro bolso, num saquinho, chega em casa, já põe de molho, lava com água e sabão e já pode secar, que no outro dia, com certeza, durante a noite, essa máscara estará seca. Obrigada.